E aí, galera do YouTube, aqui que você fala, o Lobo. Aqui é a Famis. Do Casal na Mente. Aqui, ainda estamos aqui no poço de troca, porque eu descobri como entrar ali. Só que não tenho boas notícias, não, pessoal. É, não dá pra abrir, não. É, olha só. Tipo, eu descobri algumas coisas que eu deixei pra olhar aqui com vocês. É dentro desse poço aqui. Quer vir aqui, Famis? Vem comigo. Vamos lá. Aqui, legal. Tipo, ah, deu bosta. Vamos se esconder aqui embaixo. Ó, aqui... Tem algumas coisas para olhar. Tipo, esse corpo... O que tem de bom aí? Tem um corpo aqui, com nada dentro. Pra esse lado tem um pouco de nada? Dois cogumelos que eu vou pegar aqui pra mim. É, um baú com um pouco de vidro dentro, serião. O que que tu achou de bom? Vidro? Nada ainda. Esperei você pra subir. Ah, ali tem uma caixa ali secreta. Tem? Tem uma caixa com... O que que é isso? Uma marretona linda, Famis. Eita. Novinha. Novinha? Nem te digo o que eu achei aqui. Sério? Tu achou alguma coisa boa? Ah, nada. Ah, essa zoeira. Ah, você não sabe ainda, né? Essa Pam zoeira. Você não sabia ainda. E aqui, ó. É onde que eu preciso ir. Isso aqui... Isso aqui tá trancado. E o cofre tá trancado. E o cofre ali eu até acesso, mas ó. Né? É, e eu não consigo bater. Não consegue. Então, comentem aí, por favor, o que que eu preciso fazer pra acessar o cofre. Ou não dá pra acessar o cofre, é só figuração. Então, vamos embora, né? Vamos embora agora. Continuando. Em direção ao seu tesouro, Famis. Sim. E eu tô com fome de novo, meu Deus. Olha a mulher pra sentir fome. Tem que botar em survival. Ah, meu Deus. Tu já não tem ponto pra botar em survival? Eu não sei subir aqui. Já gastou o gladiador. Só olhar pra cima e subir. Ah! Só olhar pra cima e subir. Aí, vai. Boa. Fechou. Ah, meu Deus. Tua vida tá boa. Tá bom, tá bom. Tudo certo. Tem uma fogueira aqui pra gente cozinhar uma carne? É pra ter, né? Tem pra cá, não? Não tem nada. Absolutamente nada. Na base militar tinha um monte, né? É. Tá, então vamos embora. Não vai ter, não. Aqui é uma fogueira, não. Aqui é só um... Então vamos embora, vamos. Ah, abre a porta. É, vai em direção ao tesouro. Vai indo, vai indo em direção ao tesouro. Pra gente colher o tesouro. Tá. O que é isso aqui? Ah, é o Snowberry. É o Snowberry também. Pra matar um pouquinho da fome. Opa, aqui tem alguma coisa. Deu. Tem uma camiseta ali, mas não quero não. Vamos embora. É pra lá? Então vai indo. Vamos sair desse bioma que o frio está... Até que agora eu tô de boa. Eu também. É só fome mesmo. É, tu precisa botar no The Survivor, viu? Como fome incomoda? É, é chato, né? Deixa eu matar o viadão. Eu não mato ninguém, né? Mas tá bom. Ué, cadê? Só até... Opa, tem um acampamentozinho ali. Vem pra cá, vem. Calma, que eu não sei por que não munição não entrou. Matar o viadão aí, para. Matei ele. Matei... Não matei, o viadão fugiu. Tá, vamos no acampamento logo. Vamos. Pô, mas tá cheio de zumbi. Mas cheio, cheio. Eu tô aqui, eu tô sabendo já. Cuidado, não dá bobeira. Eu já dei bobeira, quase morri. Quase morreu já? Tu já tá aí? Não, na real nem me bateu. Só que tá vindo um monte. Olha quantos. Meu Deus, sério. Eu vou correr, eu vou dar uma corrida aqui. É, eu também. Alô? Aí, explodi a cabeça de um. Tá aqui embaixo já. Tá embaixo? Tô aqui no acampamento. Então vai vasculhando aí, enquanto eu tento me salvar. Você vai salvar. Eu acredito. Ai, ai, é a mulher que grita. Ah, a mulher que grita. Eu vou achar uma mulher que grita. Cara, já tá acabando minha munição. Nossa, um monte de gente vindo aqui pra mim. Explodi a cabeça da mulher que grita. Nossa, outras pessoas aqui. Explorar assim não dá. Sério, tem, tipo, é muita gente aqui. O que é isso aqui? Uma mochila? Poxa, uma paradinha legal aqui. Eu achei uma sopa aqui dentro pra ti. Achou? Opa. Só que eu não consigo pegar. Eu queria. Tô lotado. Ai, concentração. Ai, ai. Tô matando. Bem devagarinho, mas tô matando. Acho que eu tô matando também. Devagarzinho vai indo. Ai, miserável. Tem gente aí contigo também? Claro. Mas é menos, né? É pouca gente, né? Ah, tem alguns. Os quatro aqui. Os quatro é mais? Não, aqui tem os cinco. Os seis. É, chegou mais um ali. Aqui tem muito. Nem sei. Eu já matei um monte, mas não paro mais. Eu tô tentando cada tiro acertar na cabeça, mas né? Vou usar um pouquinho a pistola também. Ô, caramba. Parece que não. Parece que eu não vou usar não, porque eu não tenho. Ah, caraca. Mais uma. Só mais três agora. Meu Deus. Nossa, tá vindo muito. Sério, sério. O que que será que aconteceu? Tá vindo mais, gente. Ih, esse cara grandão dá muito ódio. Sério. Eu acho que eu vou embora. Vou pra casa. Eu já gastei munição pra caraca neles. Agora não vou parar. Você não para mais? Matei mais um. Só tem mais dois. Ai, meu Deus. Esses zumbis não se cansam. Olha só. Olha a cambada que tá aqui. Matei. Só falta mais um aqui pra mim. Sério, sério. Olha a cambada que tá aqui. Se você olhar o acampamento, você vai ver como é que tá. Porra, esse acampamento. Tem que ter muita coisa boa aí, hein. Tem. Nem sei o que que tem ali. Porque eu não parei pra olhar direito. Por fora eu olhei e não tinha muita coisa não. Nossa senhora. Dá uma chegadinha aí pra você ver como é que tá. Só dá uma olhada só. E olha o bobo como é que tá. Eu já olhei pra tua câmera aí. Tá complicado. Olha o bobo como é que tá. Olha lá. Tem mais um monte ainda? Olha a galerinha vindo. Eu acho que eu vou embora, tá? Sério. Pô, Pâmis. Eu acho que é... Será que ele não vai conseguir olhar o acampamento? Pô, eu não quero matar a galera, sério. Tem muita gente, sério. Eu já tô com fome, já tô aqui. Tá bom. Já tô numa merda aqui. Comia, comia alguma coisa. Então vai em direção lá ao... Deixa eu só tentar dar uma luteada nesse acampamento. Ô, mais um machado. Caraca, quantos machados que ele vai ganhar hoje? Vários, né? Tô indo embora. Tá, eu vou tentar pegar alguma coisa nesse acampamento. Já são seis horas, sério. Tô indo embora. O que que tem aqui? Ah, tem um backpack. Já deu uma olhadinha, né? Tá, então vai correndo. Vai correndo em direção ao... Qual o nome do... Tesouro, tesouro. Nossa, mas tem muita gente aqui mesmo, cara. Tem muita gente, eu não sei o que tá acontecendo, sério. Não para mais, eu matei um monte. Acabei com minhas balas e ainda tem um monte. Achei mais um capacete aqui, tá? Capacete bom? Um capacete de 300. É bom. É bom. Atletivo. Vamos lá em busca do tesouro. Tá chovendo, eu tô com frio. Tá maravilhoso. Meu Deus. Ah, eu fico indignado quando eu miro no viadão. Acerto, né? A mira tá em cima. E ele foge. E de repente, pare, sai pulando. Não, mas ele nem sai pulando. Eu acerto mesmo. Só que eu acho que é falta de habilidade no rifle. E a mira vai pro além. Triste, né? Tem que praticar. Peguei, peguei. Muita coisa. O que que tem aqui dentro desse tronco? Não, são um óculos de... Um óculos? Pega. Não, é, nem quero não. Não, é ruim. Tu tá meio longe de mim, sabia? Eu tô, eu sei. Eu sei disso. Beleza, saímos do bioma da neve. Menos congelamentos. Saiu já? Saímos. Ah, sim. Eu não ainda. Não, é que eu dei uma volta aqui. Eu saí lá. Tem uma... Tem uma... Isso aqui é perto da nossa casa, é? É? Mais um medkit. Tô confuso. Eu não sei dizer, não. Não, não é não. O que mais eu devo pegar isso aqui? Vem jogar fora isso aqui. Pronto. Tô com medo de vir em cachorro aqui. Opa, se vir em cachorro é só na pistolada, hein? O que que tá olhando aí perto? Tô acertando. Tu ainda tá no gelo, não, né? Não. Ó, tem um lugar aí pra gente explorar. Tem aí, então. Eu tava... É parecido com o que tem perto da nossa casa. É, se apertar M e olhar U, talvez seja o mesmo. Deve ficar olhando. Puxa atenção. Ô, louco, toma na cara. Tô tentando chegar perto de ti. Ô, louco, ó, pistola de 465. Nossa, fones! 400. Bolado, hein? Ah, sério, valeu a pena botar nesses skills, com certeza. Ah, você não vai chegar aqui, não? Tô chegando, tô chegando. Já tô com medo, já? Já tô olhando aqui onde você está. Já? Maravilha. Então, vou olhar o carro aqui. A gente vai passar a noite aqui? Sim, sim, vamos ter que passar... E... Opa, eu achei um quadrado aqui. Deixa eu olhar se tá perto. Não, a gente vai passar a noite em casa, bem pertinho. É? É. Então, bora. Então, bora pra casa. Ai, meu Deus. Não, a gente vai olhar o que tem aí dentro. Ah, não, o tesouro, o tesouro. Vamos pro tesouro. Pois sim. Acerta nele, que ele não tá te vendo. Abaixa e acerta. Dá mais dano se abaixar e... Aceita ele. Não, porque ele já sabe que eu tô aqui. Zumbi esperto. Ai, caraca. Não, 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 não. Deixa eu beber uma coisinha aqui. Acertei ele pra sair. Boa. Deixa eu pegar o machado que eu acho que... Caramba, acertei ele. Nossa, vai com caramba. Caiu, caiu, caiu. Só na cara, só na cara. Vai, bate nele, bate nele. Não morreu, sério. Meu Deus, o cara não morre. Isso aí não morre. Sai daí, sai daí. Meu Deus. Morreu. Ô, cara. Tá louco? Caraca, velho. Isso aí é fodão. Isso aí é... Esse aqui que eu achava que era fodão, não acho mais? Ô, sério. É verdade, é verdade. Tu é um nada. Ai, me bateu ainda. Acertei ele. Vai, distraí. Acertei. Beleza. Morreu? Não. Nós não morre. Morreu. Morreu. Morreu, querida. Tomou na cara. Morreu. Vamos dar umas filhadinhas super rápidas. Ó, tem um cara rastejante. Chato pra caramba, né? Eu sei, eu sei. Ó, tem um cara grandão ali também, ó. Mata esse rastejante aí. Mata ele. Beleza, mata o rastejante. Tomou na cara. Morreu? Não. Morreu? Mata ele. Finaliza, finaliza. Aí, aí. Não. Vai plantar. Ai, meu Deus. Toma, toma, cara. Morreu, morreu. Morreu? Dentro tem nada. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Rapidão, sem perda de tempos. Peraí, a imagem parece que tá muito clara, meu irmão. Sério. Tô agoniada. Não, porque tá meio nublado o tempo. Meu Deus, Senhor. Estou ouvindo gritos, mas estou ignorando. Vou vasculhar rapidão as coisas que interessa, como lixo. Nossa, eu tô pegando tudo. Nem sei o que tem aqui, mas eu vou pegar. Cola não, cola não. Tem que quebrar isso aqui. Ô, caramba. Já estão fazendo isso pra mim. Na parte de trás eles estão? Aqui, aqui, ó. Opa, uma parte do... Ah, essa peça. Caraca, a gente deu muita sorte. Joga fora aqui, joga fora aqui. Joga fora aqui. Vamos, tem uma sopa aqui. Tu quer? Quero. Aqui em cima, nessa caixa de cima. Eu tô tentando matar eles antes que eles venham. Meu Deus, tinha um aí? Eu tinha, matei. Ali em cima, nessa caixa aqui de cima. Aqui, ó. Deixei uma... Uma sopa pra você. Aqui de cima. Outra coisa ali em cima. Pega ali aquela caixa ali. Mechanical part. Não, mas eu não posso pegar isso aqui agora porque eu já... Isso aqui, você não pegou? Auge? Auge, Blade? Então, eu não tenho mais espaço nenhum. Pega, Blu. Ah, eu peguei, peguei. Olha o zumbi aí, cara. Tá, eu não tô vendo. Porque eles já estão quebrando aqui, ó. Ah, estão aqui, ó. Isso. Matei um. Matei outro. Matou. Morre, cara. Morre. Matei o lado de trás. Beleza. Uma sopa. Quer sopa dentro do corpo da mulher? Pode ser, pode ser. Então come aqui, ó. Dentro do corpo da mulher. Obrigada. Opa, Pamis, pra você? Leia como fazer botas de couro. Opa, quero. Pra ganhar mais experiência. Ela já leu esse script, mas cada script que tu leia, você ganha mais um pontinho de experiência. Tá rapidão aí, Pamis. Vamos vasculhar o lugar e vamos subir pro telhado dele. Aqui tem uma escada, vamos subir? Não. Tem nada aqui. Não. Vai anoitecer e a gente vai tá indo vasculhando. Meu Deus, a gente tem que subir. Não, mas vamos vasculhar. Qualquer coisa, pega a arma de fogo. Mas eu já tô sem bala, cara. Tá sem nada de bala? Tô. Ó, com radiação a gente não morre. Peguei dois mel. Dois mel aqui. Dois mel. Mel. Três, na verdade. Não, não é. Me confundi com aquela cerveja miserável. Ah, cerveja não. Cerveja não serve pra nada. Sai, não quero isso aí. Sai, cerveja. O que que tem no corpo? Nada? Tem nada aí? Tem o corpo? Olha, uma revista de como fazer magazine. Eu vou ler. E ó, mais uma bota de couro. Aqui ó, pode pegar no primeiro lugar de livros. Tá, tá. Eu tô quebrando isso aqui, eu quero pegar. Eu também. Nossa, vai dar dez horas. Já deu dez horas. Nossa, não é que a gente vai... O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma escada. Continua batendo, eu vou fazer. Tá, faz aí, faz aí. Já deixa feito. Vai ter que ser ninja agora. Vamos fazer umas cinco. Tá, o que que eu vou jogar fora? Rapidão, pensa. Deus, pensando. Magno, joga fora. Qualquer coisa aí. Leia de Lidia, não quero. Animal, animal. Pode jogar pra mim que eu faço. Animal ali. Isso, isso. Animal agora. Couro? Couro animal? É, pega. Me dá. Tá, eu vou botar dentro dessa livraria aqui. Junto com o negócio que tu tem. Primeiro livraria. Quebrei, que que tem? Pistol Grid. Ai, que coisa boa. Nem é tão bom assim, na real. Não é nada bom. Eu dei scrap. Que eu não quero. Tá. É madeira e isso, ótimo. Então pega o machado e bate nessa aqui. Vamos embora, vamos embora. Me ajuda a bater aqui no teto. O que você quer? Oi. Pra subir? Ah, sim. Sim. Machado, machado. Vamos, machado. Meu Deus. Tem uma madeira. Tá de quebrar ainda. Não, de boa que eu não tenho zumbis perto. Então não tinha nada de bom dentro do corte, serião? Nada, nada. Só isso. Quando é eu, eu não acho nada. Pô, mas eu acho que não tá sem boa ideia isso aqui. Não. Não, né? É, porque em cima de... Ah, não. Em cima disso ainda tem outro... É, eu acho que não vai dar muito certo, não. Não dá nada certo. Meu Deus. Prepara. Prepara. Vou fazer mais ladder. Vou fazer mais ladder. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora consegue subir e dar uma marretada aqui? É três mil, mas não é tanto. Consegue marretar? Deixa eu ver. Pô. Consegui te marretar, né? Eu não tô nem chegando nada. Marretar o teto não consegue? Meu Deus, eu passei do teto. Nossa, é muito... Como é que eu fico parada aí em cima? Sério. É só... Eu não tô fazendo nada pra ficar parada. Ah, tá. Não posso ir pra cima. Nossa, é um inferno fazer isso. Tá, então vamos fazer o seguinte, rapaz. Vê se tu consegue... Ah, eu tô conseguindo quebrar agora. Aqui, ó. Vê se tu consegue ir pra essa escada do lado. Não, eu bota aí, então. Tá. Conseguiu ir pra essa escada do lado? Não continua aqui, vai. Eu tô na escada do lado, vai. Pode subir. Isso, agora vai. Quebrou. É naquele lado, do cantinho. Não, é esse aqui? É esse aqui que eu tô quebrando. É isso aí, isso aí. É. Então continuemos, continuemos até quebrar. Daí quando quebrar a gente vai descobrir que tinha... Vai cair em cima de mim, eu vou morrer. Cada um tá batendo em cima de mim. Aí, entrou. Eu tô batendo. Vai, sobe. Ai, caramba. Não dá? Vou ter que fazer mais uma escada? Não dá. Tá mal não. Aí, ó. Você pode sair daí, por favor? Peraí, deixa eu... Tá muito curto. Aí, agora tá ótimo. Preciso que você saia daí. Pode ir. O caminho está livre agora. Pronto, só subir. Pegar uma chuvinha. Minha visão noturna é um lixo, cara. Eu queria aquele chapéu de mineiro. Nossa, é verdade. O que que tem aqui? Um ninho de passarinho com penas. Oh, que maravilha, hein? Ó, aqui, ó. Sabia que tinha uma escada já, ó? Tinha? Tinha, no banheiro. Putz. Todo esse trabalho à toa. Quem merece? E aqui tem um outro corpo. Preciso destruir o ar-condicionado. É, vamos ver quem acha uma coisa boa. Já aqui, né? Opa, um casaco. Tem? É, não sei se é a vantagem, mas é um casaco. Botei. Pega aí. Então, o que que eu tô aqui? Viramento com comida? Hã? Não sei, deu emvinamento com comida aqui. Eu usei medkit porque fiquei com medo. Putz. Deve ter com medo de alguma coisa bosta. Eu usei medkit, mas eu nem precisava. Só que eu fiquei com medo. É que tava com uns 5, 4, 3, 2, 1 ali. Eu fiquei com medão. Eu vou ler aquele leather boots agora. Lê, lê sim. Ah, pistola, né? Pistola eu não quero mais. Quer essa pistola pra você? De 195? Não, não. Não quero. Seria legal pra gente vender, mas... É, vou deixar ela ir mais um tempinho. Ó, um ninho de passarinho aqui. Eu tô com 76 penas já. Opa. Uma batata. Eu tô com frio de novo? Ô, mulher passou de frio. Eu tenho um casaco, vem cá. Tô com frio ou tô com frio? Quer um casaco? Vem aqui que eu te dou um casaco. Não, não. Tá, tá. Eu já passei frio maiores. Do que isso? É. Vamos dia 19, hein? A gente realmente precisa da nossa base. Sim. Urgente. Tô com 88 penas, tá? Tá bom. 88? Isso. Enquanto eu tô com 64. Meus amigos, 64. E aí, mais alguma coisa? Nada? Eu acho que é isso. A gente, então, pessoal, vai terminar de vasculhar esse posto assim que amanhecer. E vai pra nossa casa. E lá na casa a gente vai guardar tudo. E vamos conversar também sobre algum lugar de onde fazer nossa base. Exatamente. Onde montar nossa base. Precisamos urgente. Isso. E algum lugar que seja perto de lutes bons pra cada 30 dias a gente olhar de novo. Né? Algum lugar que a gente pode chamar de lar. Ó, que bonito. Ó, Pâmese, o que eu queria mesmo, eu acho que seria legal, mais ou menos no meio do mapa, ó. Que é tipo... Tipo, aqui assim, ó. Em algum lugar aqui assim, ó. Tipo, mais no centro do mapa, se quer. É, porque daí é fácil de ir pra qualquer outro lugar. É. Acho que pode ser. Tipo, aqui acaba o mapa. Então seria mais pra cá assim mesmo, ó. E que isso aqui a gente não descobriu nada. A gente tem que descobrir, né? Primeiro a gente tem que descobrir. É, mas a gente vai pegar, botar a mochilinha nas costas e ir em direção ao desconhecido. Sim. Então, pessoal, agora eu conto com vocês e é isso. Vamos terminar de explorar e voltamos quando estiver em casa. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Tchau.